O que é que eu estou fazendo? Meu amor no Senhor Que merda hein Como está merda hein Gente que você sabe fazer Minha família, minha filha, minha família Minha esposa, que eu adoro e amo, realmente. E eu também te amo muito. É mentira! Coração... Puta vida! Oi, o marulho foi feito. Merdinho! Acaba com ele, meu! Meu amor! Acaba com ele! Meu Deus! Cura! Meu Deus! 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 Mas que belezura, demônio! E olha o que eu achei aqui! Que covarde! Ai! Meu Deus! Agora você é toda minha! Não, covarde! Você matou meu marido! Sabia, não? Você é minha! Não! É! É minha! Vamos aproveitar esses raros momentos! Não, me mata também! Nem Marta! Nem Marta! É isso que eu quero! Eu não te quero! Fontana! Acabe com ela! Que é isso, pessoal! Seria você! É! Mirando pro defunto! Já tem dois perguntos mesmo! Vamos embora! Vamos embora que a polícia chega! É isso, pessoal! Essa sirene é da polícia! Vamos dar um fora! Vamos escapar! Cão! Cão! Ahahahahahahahahahahaha! Hum! É! Parada chata! É! Só bagunça! Hum! Não tem jeito, tá morto. Eu sou o Amorim, meu grande amigo, vocês podem ser bom, o ambulanço é rápido, chaves, chama a ambulância, com urgência, certo. Alô central, por favor chefe, e lance morta, urgente, aqui, vou te dar o endereço, perda a casa da água. Mãe, a senhora não pode, pai, mãe, pode, mãe. É, tá bom. Tchau. 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 Tchau.